O SENAC conta com uma estrutura que inclui 630 unidades operativas, das quais 500 são unidades escolares fixas e 88 móveis, tendo atendido em 2016 2.263 municípios em todo o país. Com a sua Rede Nacional de Educação à Distância, o SENAC oferta mais de 200 títulos nas três modalidades da educação profissional e ainda possui 292 polos de ensino superior e 323 de cursos técnicos nas 26 unidades da federação, que abrigam os momentos presenciais dos cursos. É assim que o SENAC atua de forma decisiva para a melhoria da produtividade e da competitividade do trabalhador e das empresas do país. Música Música